No Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini, o secretário da Cultura, Vitor Hugo, cantou o Negrinho do Pastoreio. Música do ex-secretário Luiz Carlos Barbosa Lessa. O governo do estado homenageou aqueles que levam as tradições gaúchas para o Brasil e exterior. A cultura vive de símbolos e cada símbolo tem inúmeros significados. Este símbolo que hoje recebem estas pessoas de embaixadores e cónsules da cultura gaúcha ofertado pelo governo do estado em forma de reconhecimento oficial é algo muito significativo porque acredito que estejam sendo reconhecidas essas pessoas por suas trajetórias pessoais, mas também estão sendo reconhecidos os movimentos tradicionalistas gaúchos organizados pelo Brasil afora, as entidades, cada um tem o seu CTG. Jatir Delazelli nasceu em Encantado, mas vive há 34 anos em Los Angeles, na Califórnia. Em 1992, reuniu um grupo de famílias, 15 famílias, e em Los Angeles fundamos o primeiro CTG nos Estados Unidos. E iniciamos lá com um grupo, talvez, 5 ou 6 famílias de gaúchos, tinha mais umas 4 ou 5 americanos e também tinha brasileiros. O total deu 15 famílias. Jatir, mais o vice-presidente do MTG de São Paulo, Eduardo Larsen, e Crodoaldo de Araújo, que foi patrão do piquete tradicionalista da China, ganharam diploma de embaixadores honorários. Outros 14 gaúchos receberam diplomas de cónsules honorários. O governador José Ibu Sartori foi saudado pela iniciativa. E quando o gaúcho viaja entre os trastes de conjunto, antes de qualquer assunto, até do fiambre da viagem, se o mato vai na bagagem, é o Rio Grande que vai junto. No encerramento, a declamadora Liliana Cardoso deu emoção à cerimônia. Sou o sono do cusco amigo, meio dentro do borralho, sou as vozes do trabalho, no amor, na paz. Sou o perigo, sou lápide de jazigo perdida em algum potreiro, sou manha de caborteiro, sou voz rouca de acordeona, cantando triste chorona. Ainda não, 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 não.